Música Fala família, Luiz Zucro na área E hoje vamos falar um pouquinho de como utilizar uma guia de treino da maneira correta Essa guia de treinamento, que é a minha ferramenta básica com os meus clientes No meu curso online eu falo bastante delas também E que é muito importante para colocar educação na vida dos nossos cães E eu vou passar para vocês como utilizar ela da maneira correta Como deixar os nossos cães bem tranquilos, sem machucar, sem deixar eles estressados, sem agredir nada Simplesmente deixando o cachorro bem conectado com a gente Como se estivéssemos dando as mãos para os nossos filhos Isso porque a ideia dessas guias é exatamente essa Nos mantermos próximos dos cães que estamos treinando Conectados, trocando energia constante Como se estivéssemos passeando com os nossos filhos de mãos dadas E assim pessoal, sempre que houver um acerto ou um erro Eles vão entender, eles vão perceber que aquilo é estimulado de uma maneira positiva ou negativa Para que ele faça ou não faça mais aquela ação Vamos trabalhar muito a ideia de liberdades Quanto mais coisas certas os cães fizerem, mais liberdade ele vai ter Quanto menos coisas certas eles fizerem, menos liberdades eles vão ter E muita gente pessoal associa as guias de treino e até mesmo outras ferramentas de adestramento Como coisas ruins, como as coisas que servem para machucar Ferramenta nenhuma no mundo tem um impacto negativo no uso Sendo que você saiba utilizar Mas vamos lá, vamos mostrar para os nossos pets que essa ferramenta não vai causar mal nenhum para eles Muito pelo contrário, vai deixar eles cada vez mais conectados e educados com a gente e com o treino deles E o que eu quero que vocês entendam pessoal É que a ferramenta não vai causar mal nenhum para os nossos pets Porque a ideia é que ela fique totalmente solta no pescocinho dos nossos cães Ou dos nossos gatos E só for acionada quando tiver necessidade E assim que não tiver mais necessidade Ela volta a dar liberdade para eles Dessa maneira eles vão entender que quando há muita liberdade Eles estão falando coisas certas Que é quando eles param de puxar uma guia Quando eles passam por outro cachorro e não fazem nada demais Só vão lá cheirar, brincar e tudo mais Sem querer brigas Ou quando eles não fizeram nada de errado dentro de casa E por aí vai E a ideia de diminuir o espaço quando ele faz uma coisa errada Nada mais é do que ele sentir que toda a liberdade dele foi embora Porque ele cometeu alguma coisa de errado Sem machucar E isso vai transformar muito a energia do cachorro Ele vai perceber que o dono não ficou contente com aquela reação Lembrando sempre pessoal Que muitos donos conduzem os cães da maneira errada E até a ideia do enforcador passa muito na cabeça de muitos donos Porque passeiam com o cachorro totalmente tenso As guias totalmente tensas também E acaba machucando sim o cachorrinho Só que se o seu cachorro sabe passear muito bem Tranquilo, bem educado Não esboça reações agressivas quando passa perto de um outro animal Não vai ter porquê ele ser acionado pela guia E assim os nossos pets começam a perceber Que sempre que a guia estiver aberta no peito deles Bem relaxada O dono está relaxado também Eles estão fazendo coisas boas E sempre que a guia estiver um pouco mais tensionada Eles estão fazendo alguma coisa errada E aí está um ponto muito importante para o uso errado da guia A maioria das pessoas acaba passeando da maneira errada com os seus cães Os cães não são bem educados para passeio E as guias estão sempre muito tensas Aquela boa e velha imagem do cachorro levando o dono para passear E aí o cachorro está sempre percebendo Que quando a guia está tensa Eles estão fazendo coisas certas Só que na verdade Aquilo está totalmente errado O passeio Muitos desses cães avançam em outros cães Avançam em pessoas Moto, skate Um monte de coisa Achando que eles estão certos Porque eles já fizeram a associação da guia de treino Da maneira errada E isso pode ser muito nocivo para cabecear nossos cães Mesmo usando um peitoral Usando uma guia fixa de pescoço Tudo isso pode machucar muito E transmitir a ideia errada do treinamento para os nossos pets E essa técnica já tem explicando direitinho aqui no canal Como passear com o seu cachorro da maneira correta Em grupo Sozinho Começando dentro de casa Um bom treino para passeios com os seus pets Vocês vão ver uma melhora muito grande E além dessa ideia de diminuir o espaço do cachorro Quando ele faz uma coisa errada Vêm também os toques Que podem ser feitos com a nossa mão Com a própria guia E que não vai causar mal nenhum para o cachorro Ele simplesmente vai perceber Que ele fez uma coisa errada Por uma leve transmissão de energia Por uma leve correção Então para a gente poder mostrar para os nossos cães Que isso aqui é uma ferramenta neutra Que não vai machucar nem um pouquinho Muito pelo contrário Vai aproximar muito mais a nossa relação E a facilitar muito na educação deles É importante que a gente pratique isso Para a gente mostre para eles o que A gente vai colocar a guia Tirar a guia Nada de mais vai acontecer Fazer isso várias e várias vezes Com muita repetição Paciência Atitude Toda vez que coloca e tira Coisas boas acontecem De novo Muito bem E que essa guia Vai ter que ser usada sempre assim Frouxa no corpo do animal Sem ter que ficar apertando Sem ter que ficar enforcando E assim Nada de mais vai acontecer Muito bem Isso Fica E pessoal Para a gente poder praticar Tudo isso com os nossos cães É muito importante ter uma guia de qualidade Uma guia que dê segurança Tenha seu estilo também E para isso eu apresento A minha linha de guia de adestramento Luiz Zuclo E o link vai estar aqui embaixo Para vocês poderem acessar E conhecer um pouquinho mais E é isso aí pessoal Chegou a hora de colocar em prática Todas essas dicas que eu passei E deixar os pets de vocês aí em casa Muito mais educados Também não deixem de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo esse conteúdo De educação animal Avalie esse vídeo E deixe nos comentários O que vocês acharam E as experiências que vocês tiveram Com a guia E o uso dessa guia Da maneira correta E venha conferir também Todo o meu trabalho Pelo Facebook E pelo meu Instagram Vocês vão gostar bastante desse conteúdo Tenho certeza Vejo vocês no próximo vídeo do canal Tchau, tchau Tchau